Vocês têm me pedido aqui no canal, várias pessoas têm me pedido e usa, dá receita com sobra de comida, o que a gente pode fazer para não ter desperdício? Então, atendendo a pedido, gente, ó, tudo que vocês me pedem, vamos falar a verdade, eu sou boazinha porque eu faço, eu procuro atender vocês. Quando eu não sei, eu ainda vou estudar para poder dar a receita, tá bom? Vamos lá aprender essa mandioca, nós vamos reaproveitar aquela mandioca frita que ninguém dava mais nada por ela. Vamos lá para a receita? Vou colocar agora o tempero, gente, lembrando que eu tenho lá um vídeo maravilhoso ensinando a fazer vários tipos de temperos caseiros. Vou deixar o link para você assistir, caso você não tenha assistido, tá bom? Então, eu já coloquei aqui o azeite, gente, eu estou usando azeite, mas vocês podem usar o óleo que vocês estão acostumados, tá, gente? Azeite, óleo, banho de porco, eu amo cozinhar com banho de porco, falar nisso, a minha até acabou, tenho que pedir para minha mãe. Mãe, faz favor, acabou minha banha, pode mandar a banha de porco aqui para sua filhinha. Então, vamos fritar agora aqui. Ó, já deu uma dourada aqui no nosso alho, vou colocar agora a cebola. E vamos deixar essa cebola dar uma murchada aqui. Enquanto ela murcha, eu já vou me apresentar, deixa eu mexer aqui para não queimar o alho, que vocês sabem que eu gosto de colocar ali antes. Deixa eu me apresentar. Gente, bem-vindo a minha casa, bem-vindo a minha cozinha, você está aqui comigo, dentro de casa, cozinhando comigo. Receita fácil, simples, que tem aí na sua geladeira, e hoje, em especial, nós vamos fazer com a sobra da mandioca frita. Tá bom, gente? Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, deixa o like, assona o sininho para receber todas as notificações. Toda segunda, quarta e sábado, às 19 horas, tem receita nova no canal. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Estão vendo aquela mandioca? Ai, o Wilson fritei um monte de mandioca, sobrou, e agora? O que eu faço? Vai fazer essa receita maravilhosa. Nós vamos dar uma gratinada nessa mandioca. Vamos botar ela ali, botar um queijo aqui em cima, um molho vermelho, vamos mudar a roupa dela. Uma cara nova para essa mandioca. Tá? Então, ela está aqui, nunca mais você joga fora a mandioca, combinado? E outra coisa, quando sobra também, ah, sobrou ela cozida, também dá para fazer, tá, gente? É que hoje eu quis mostrar frita, porque frita a gente tem mais dificuldade em reaproveitar, tá bom? Então, vamos lá para o nosso molho. A cebola está fritinha. O que eu vou colocar agora? Alho poró. No alho poró. Pimentão vermelho. O amarelo, o pimentão amarelo. E o pimentão verde. Vamos já colocar um salzinho aqui, né, gente? Para acelerar esse processo, para murchar mais rápido. O sal ajuda, porque desidrata, então vai bem mais rápido. Vou mexer aqui, gente, por uns três minutinhos. Só para dar uma murchada também nesse pimentão. Acho que fica mais legal. Já deu uma murchadinha. Agora eu vou colocar a páprica. Colocar a páprica. Além do colorido, dá um sabor. Muito bom. E já vou colocar nosso tomate picadinho. Vamos deixar formar um molhinho aqui. Vou colocar um pouquinho mais de sal já, gente, porque vai faltar sal. E vou deixar esse tomate formar aqui o molhinho por cinco minutos, eu vou deixar, gente. Na hora que ele começar a soltar a água, cinco minutinhos, a gente volta. Deixa ele aqui, soltando a adinha dele. Já está no ponto bom, estão vendo? Como já murchou bem, gente, ó. Dá para ver bem, né? Murchou. O que eu vou colocar agora? Vou colocar água. Deixa eu provar o sal, gente, para ver se está... Está bom de sal. Falta pouquinho. Bem pouquinho mesmo. E vou deixar esse molho aqui, gente, dando uma apurada por cinco minutinhos. Se estiver bom, cinco minutinhos, eu já mostro para vocês. Vou deixar ele apurando aqui por cinco minutos. Já está no ponto o nosso molho, estão vendo? Ó, já formou o molhinho. É bom ficar com esse caldinho, porque vai dar sabor ali. Vou desligar. Vou colocar... Olha que dó, o manjericão está machucadinho, mas dá para usar ele, gente. Fico com dó de não usar. Eu gosto só de rasgar as folhinhas do manjericão. Mas se você não gostar, gente, pode picar, não tem problema. Manjericão, salsinha e cebolinha. Agora eu vou montar, vamos montar aqui. Deixa eu mexer, para a gente começar a montar. Não dá para acreditar, né, gente, que é tão fácil. Gente, vou fazer uma pergunta. Está gostando do vídeo? Tá? Então já desce e deixa o like. O que você acha? Já deixa o like. E se não é inscrito, já aproveita e faz isso agora. Tá bom? Ó, vocês viram que essa mandioca, eu só cortei elas. Estão vendo? O cubinho. Só cortei. Não tem nada de anormal, tá? Ela sobrou, frita, eu cortei. E é só isso. Coloquei já um pouco de azeite aqui no refratário. Vou colocar um pouquinho de molho. Tá? Vou colocar um pouquinho de molho aqui. E já vou colocar as nossas mandiocas. Vou colocar as mandiocas. E vou colocar o nosso molho. Dá para fazer também, gente, com molho branco. Eu não quis porque o fato dela já é frita, ainda vou colocar molho branco, vai ficar mais calórica ainda, foi por isso que eu não fiz com molho branco. Mas também dá e fica muito gostoso. Vocês vão gostar do resultado também. Eita, que tal cheiro bom. Mas vamos melhorar ainda um pouquinho mais. Vamos colocar uma mussarela. Falar mussarela, gente, que outro dia no vídeo eu falei errado. Era mussarela, eu falei parmesão. E eu vou colocar... Meu forno já está pré-aquecido em 220 graus. Eu vou colocar até esse queijo gratinar. Tá? E já volto para mostrar para vocês. Tá um cheiro bom aqui. Gente, que pena que vocês não podem comer, mas eu aqui, toda a equipe aqui, ó. Nós vamos comer. Fica tranquilo, nós vamos fazer isso por você. Tá bom? Ô, gente, deu 20 minutos de forno, tá? No meu deu esse tempo. Vamos cortar agora. Ah, só falta cair, hein, gente? Lembra a última que eu aprontei? Olha aqui. Mas acho que não vai, né? Estou até com medo agora de cair. Será que vai? Será que vai? Acho que não. Não caiu, gente. Palmas para mim. Ó. Vamos pegar mais esse pedacinho. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos mostrar bem, Samuel. Olha, gente, como que fica. Estão vendo? Ela absorve todo esse molhinho. Fica macia. Olha aqui o queijinho gratinado. O que vocês acharam? Hein? Gostaram da receita? O que eu mereço? Seu like. Mais que isso? Mereço sua inscrição. Gente, espero que vocês tenham gostado. Segue a gente nas redes sociais. Comenta. Compartilha no grupo do WhatsApp. Compartilha em tudo quanto é grupo. Entendeu? Manda para todo mundo. Manda no Face. Tá bom? Coisa boa a gente tem que compartilhar. Tá bom? Um beijo. Até a próxima receita, gente. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL